Que agora a gente vai pra cozinha, que tem uma delícia pra gente aprender juntos a fazer. De repente, se já é uma receita que você costuma fazer pra sua família, que tal pegar as dicas do chefe pra dar aquela incrementada? Meu que hora, Neto, tudo bem, meu querido? Que maravilha, que saudade de vocês. Também, muita saudade. Tô aqui de novo com uma receitinha nova, diferente. Ai, boa. Gente, pimentão recheado é tudo de bom. É. Ai, como eu gosto. Só que eu fiz ele de um modo diferente, porque geralmente pimentão vermelho e amarelo estão caros, né? Nossa, nem me falem. E agora eu descobri que existem uns pimentões mini, pequenininhos, ou aqueles compridinhos. Sim. Que é uma ótima opção pra você trocar. E são uma delícia também. Além de ficar lindo, né? E são mais baratos? São mais baratos. Que bom, meu querido. Você pega uns pacotinhos, até na feira tem. É claro que você ia trazer essa receita com uma repaginação, né? Não tem a menor dúvida. Vamos mudar um pouquinho, né? É lógico. Mas você sabe que eu tenho uma boa lembrança, assim, né? Aquela história da memória afetiva com essa receita. É um dos pratos que eu mais gosto. Pimentão recheado. Ela sempre fez e o dela era também... Sim, mas... Na época não tinha tanto problema com pimentão verde, então ela mandava ver. Então, e hoje eu vou mostrar pra vocês que é super simples de fazer, muito fácil. Que gostoso. E com outros tipos de pimentão pra gente sair da mesmice, né? Verdade. Passar em outras prateleiras, outras bancas do mercado que a gente não costuma ir, né? Com certeza. Muito legal. Vou passar os ingredientes, então. Daqui a pouquinho o modo de fazer, ele conta tudo pra gente. Pra fazer os pimentões recheados, você vai precisar de oito mini pimentões coloridos. O legal de ser colorido também, que daí cada um pega o que gostar mais, né? Com certeza. Muito bom. Vai dar uma diversão. Diversificada, é aí. Fica divertido. Uma diversão também. 500 gramas de carne moída, aí pode ser da sua preferência, a Cote vai mais em conta lá no mercado também. Uma xícara de chá de arroz cru. 200 gramas de queijo, de sua preferência. Duas xícaras de chá de molho de tomate. 300 gramas de tomate cereja em rama. Sal, pimenta do reino, aí você coloca a gosto. E o azeite da mesma forma, tá? A gosto. Eu dou um recadinho e já vem o meu que é pra gente começar. Tá bom, tá ótimo. Tá bom, meu querido? Tô aqui. Ô, receita bonita, hein? Justamente por isso, né? Traz todas essas cores também. Além da gente saber que vai estar uma delícia, olha que prato lindo pra você colocar na mesa. Fala sério. Eba! Vamos aprender como fazer esse pimentão gostoso, colorido, divertido. Comida! Ê, comida boa! Como é que a gente começa, querido? Vamos lá. Super fácil. Aqui, ó, eu dei até um pouquinho mais de trabalho pra não ser muito rápido. Porque senão é muito rápido. Porque você pode trabalhar... Você inventou alguma coisa pra... É, você pode trabalhar com a carne moída já prontinha e o arroz também. Você dá uma misturadinha, faz uma liga com requeijão se você quiser, você já recheia e aí vai ser mais fácil, mais rápido. Então vamos supor que a gente já tem uma carne moída refogada e um arroz pronto. Isso que é o legal. É só, de repente, um cream cheese, um requeijão pra dar uma liga e rechear o pimentão. Também sobrou alguma coisa na tua geladeira, um frango, você desfia, você faz o recheio, você vai rechear e tá tudo certo. Mas dá pra começar do zero, como você vai ensinar agora, legal. Dá pra começar do zero, eu vou explicar pra vocês que legal, ó. Boa! A carne tá aqui, fresquíssima. Fresquíssima mesmo, tá com uma cor bonita. E você escolheu qual, no caso? Patinho? Eu gosto de patinho moído, porque eu não acho ele muito gordo. Com a 100 também é legal, tá? Só que ele é um pouquinho mais gordo e pode ser que você que gosta de um pouco mais de sabor, fique legal. Gosto demais, né? Aí aqui, o que eu vou fazer, ó? Salzinho. Primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou temperar essa carne. Aí tem um pulo do gato aqui, eu gosto sempre de usar a pimenta do reino. Só que nesse preparo aqui, se você usar aquela pimenta síria, que é essa daqui... Ai, aquela bem completa, né? Tem uma canelinha. Tem uma noz moscada. Tem um cheiro, ó. Ai, ela é demais, gente. Vai dar um outro sabor pro teu prato, tá? Então a gente vai colocar aqui, ó. Até porque o pimentão recheado, eu não sei qual é a origem dele, mas tem... Eu acho que é italiano, né? Ah, é italiano? Eu acho que sim. Não sei. Uma vez eu comi no Peru. É? É, comi num restaurante. Chamava Rocoto Reino. Eu lembro do nome, eu nunca vou esquecer, porque eu achei tão engraçado. Lá é pimentão recheado, manda. Comida peruana é demais, né? Ai, que delícia, né? Ó, eu vou dar uma mudada aqui na minha receita. Então você fica ligado aí que eu nunca faço igual. Eu vou colocar ela lá, mas vai ter essas diquinhas aqui que você só vai ter aqui na televisão. Boa, boa. Então, aqui eu vou fazer, vou rolar um pouco de queijo também. Isso aqui vai ajudar a dar uma liga. O queijo pode ser da tua preferência. Uma mussarela é sempre legal, né? Porque ela fica bonita, gratinada. Boa. E se for um queijo um pouco mais magro, se quiser colocar uma ricota, funciona? Será? Perfeito. Fica bom? Ricota, perfeito. Perfeito. Ó, o arroz tá aqui. Cru mesmo. Uma xícara. Tranquilo que isso vai render muito. E o legal é que aquela comida prato pronto, né? Comida completa. Já tem o arroz, já tem a carne, o vegetal. Vamos botar um azeitinho aqui. E agora a gente vai fazer aquela massinha. Ai, posso usar minha mãozinha? Claro, por favor. Ela tá limpinha, prometo. Gente, mas mão de culinária. E agora com álcool, hein? Ó, olha que bacana. Nós vamos fazer uma massinha com isso aqui, ó. Mas eu vou ter que usar minha mãozinha. É, não. A mão é o melhor instrumento. E vai agregando tudo, né? Isso. Tá. Se você quiser, você pode deixar ele dar uma curtidinha, né? No tempero. Mas não tem necessidade. Isso aqui vai pro forno direto, vai ficar uns 40 minutos lá. Um foguinho baixo. E vai pegar todo o sabor do pimentão e de tudo. Como o meu molhinho já tá aqui temperado, então ele já tem tudo. Tem cebola, tem alho, tem um pouco de manjericão no meu molho pronto. Eu gosto de fazer assim, ó. Porque aí você já resolve o teu almoço com mais praticidade. Sim. Deixando o seu mise en place pronto. Você vai lá de manhã, ó, tem ideia, eu vou fazer isso. Aí você já vai catando o que você tem na geladeira. E dá pra reaproveitar bastante coisa, né? Dá, eu sou... Eu aproveito até talo de... Ah, eu não tenho carne, mas eu tô aqui com uma linguiça. Tem uma calabresa aqui em casa. Nossa. Dá pra fazer com calabresa moída? Com certeza. Você tira aquela pele dela. Tira a pele. Vai ficar sensacional. Ó, super fácil. A carne já tá aqui prontíssima. Agora a gente vai naqueles pimentõezinhos que eu te falei. Gente, eles são tão bonitinhos. Vocês são fofos. É muito bonitinho. E ele tem um sabor um pouco mais suave do que o pimentão grande, não é? Ele é mais suave. Ele é mais adocicadinho. Além dele ser mais barato, mais bonitinho, ele também é mais gostoso. Eu achei ele até um pouco mais adocicado. Ele é. Aí você vai pegar uma travessa sua. E tem um outro que é comprido também, né? Tem. Ele é muito legal. Tem um alugado, assim... Eu queria ter feito naquele, mas eu não consegui achar um. Eu achei que fosse uma super pimenta. Eu vi na vendinha orgânica que tem perto da minha casa e perguntei, vai uma pimenta? Falou, não, um pimentão. Falei, ah, delícia, velho. Não, e é legal que você já pega o saquinho com eles coloridos, assim, quase todo lugar faz. Verdade. E é bem mais barato que o pimentão colorido. Então fica a dica aí pra você. Boa. Ó, agora é o seguinte. Aqui, eu já cortei a maioria deles e já deixei na metade, assim, pra gente rechear. Ah, você faz uma barquinha quando ele é pequenininho, assim. Aí você pega aqui, ó. Que legal. Coloca um pouquinho. E você vai preencher aqui o pimentãozinho. Ó, que bacana. Tá vendo? Não tem segredo nenhum, pelo amor de Deus. Gente, é tranquilo de fazer, hein? Não é demais? Ó, até tuas crianças vão poder ajudar. Sim. E se eu quiser fazer ele fechadinho, é só eu enfiar ali? É. Dá pra fazer ele inteiro também, se quiser? Dá, dá pra fazer inteiro, daquele jeito tradicional, tá? Ó. Vou colocar um molho aqui por baixo. E agora a gente começa a sentar ele aqui, ó, bonitinho. Do jeito que você achar mais legal. Muito show. Não é legal? Uhum. Ao invés do pimentão, posso usar repolho? É a pergunta da Marlé ASP. Pode usar repolho? Pode. Pode usar até abobrinha. Quem gosta de pimentão? Vou rechear abobrinha. Faz o mesmo processo, vai abrir, recheia. A berinjela também dá certo de fazer assim. Dá, dá, com certeza. A Sônia. Rê, tudo bem? Minha mãe fazia pimentão recheado com pão umedecido, bacon, queijo, cebola e orégano. Era uma delícia. Nossa, que delícia. A minha mãe também punha pão umedecido, eu lembro disso, da consistência da carne. Eu lembro muito, muito, muito da minha avó e também da minha mãe. Isso aqui não é aqueles pratos que a mãe sempre faz, assim? Super. Eu sou daqueles que chegava da escola e ficava louco quando eu vi isso. Eu também. Nossa, eu falava, é, balde de pimentão recheado. Eu sempre comemorava. E eu lembro que ela botava a tampinha de volta, porque ela cortava só em cima, recheava e ele ficava inteiro, porque era do grandão que ela fazia. Aí ela punha a tampinha de volta e fechava com os palitinhos, assim. Posso falar? Eu ando fazendo até na churrasqueira, eu gosto. Ai, que delícia. Com o defumadinho da churrasqueira. É, então, pimentão é tudo de bom, né? Pamela quer saber se pode congelar. Pode, pode congelar e pode fazer depois, se você quiser. E pode congelar e pronto também. Tá. Também. Fã clube do Revista da Cidade, que ontem esteve aqui, representado pela Mari, maravilhosa, que me encheu de presentes, eu amei todos. Obrigada, meu anjo. Ela quer saber se dá pra fazer com frango também? Sim, né? Dá, eu já até falei no começo, né? Verdade. Em forno elétrico? Acredito que sim, tranquilamente. Com certeza. Aqui também o nosso não é a gás. Dá pra fazer de bom. Não, eu tô preferindo trabalhar muito com forno elétrico. Esses novos, eles são sensacionais. É verdade, verdade. A Ivaneide Souza tá aqui, ó. Meu que oro melhor. Ainda vou no seu botequim carioca. Que delícia. Obrigado, gente. Tá doida pra ir lá. Você sabia que eu tô com um restaurante em Boituva também? Ah, verdade. Entendeu? Conta tudo. Muito legal. Eu fiz um restaurante lá maravilhoso. Galera da região de Boituva. Vai lá conhecer. Igual o meu que chama Gema, em Santo André. E como chama de Boituva? Ele chama Pier 114. Ah, já gostei do nome. Lá eu também tenho umas quadras de beat tênis, então você pode passar o dia lá. Sabe aqueles restaurantes fora de estrada? Sim. Que você pega um dia o teu carro, ah, vou passear em Boituva, eu quero ver os balões, os paraquedas. Que legal. Aí você vai pra lá e você vai conhecer o meu restaurante. E com certeza de final de semana eu vou tá lá, porque como ele é novo, né, eu tô indo sempre. Você tá lá direto no fim de semana. Que bacana, parabéns. Que bacana, o pessoal da cozinha. Expandindo, é isso aí, meu pior. É, precisa trabalhar, né? O que é bom você tem que levar pra todo mundo, né? Ó, e você pode caprichar aqui, ó. Bom, é isso. Vai recheando e vai preenchendo o prato. E depois você vai cobrir ele do jeito que você quiser. Você não precisa... Ó, você viu que eu nem fiquei juntando as partes pra ficar tudo igual? Não, porque depois você vem aqui, ó, pode colocar em cima do verde? Pode. Pode. Porque quanto mais colorido, mais legal vai ficar. Vini, querido, beijo pra você. Ele tá dizendo aqui, ó, que delícia. Acompanhei a live ontem no Instagram do meu Kior Chef com o Mac & Cheese. É? E hoje com esse pimentão recheado. Essa é uma receita delícia pra gente fazer aqui. E rápida também, né? Nossa. Porque americano gosta de tudo que é prático, né? Com certeza. Eu tenho certeza que o Leon vai gostar, viu? Ai, que delícia. Mac & Cheese. Beijo pro Vini, tava acompanhando mesmo. Obrigado, gente. Já vai entrar na lista aí. Fico muito feliz aí que o pessoal tem me acompanhado. Eu gosto de fazer bastante receita no meu Instagram, né? Então eu tô lá direto, dando dicas. E como ajuda a gente, né? Cada vez que vocês colocam uma receita lá, ajuda tanto. Porque a gente sai da mesmice, com novas ideias, coisas que de repente... Saindo da casinha, né? Coisa que a gente não tinha pensado em fazer. Não, e o legal é dar essas dicas, né? Então eu adoro ficar... Como eu trabalho com essas redes de supermercado, eu sempre tô recebendo coisas pra fazer coisa diferente. Que legal. Então essa é a curtição. Esse é o meu... E aí você cobre com molho também? O meu lazer. Com certeza. Ó. Eu já vou... O que que a gente... Agora a gente vai deixar isso aqui mais bonito, tá? Eu vou colocar mais um pouco de molho, porque isso aqui vai dar... Ajudar a cozinhar também, tá? A suculência. É. Ó, mas é bem assim mesmo. E mais uns pimentõezinhos por cima. Aí você põe um amarelo, bota um vermelho aqui. E você vai montando do teu jeito. Se você quiser colocar uns pedaços de bacon aqui... Hum, meu Deus! Pra dar sabor... Você vai arrasar também, viu? Coloca umas fatias assim por cima. É, você pode dar uma viagem, colocar umas batatas. Porque aí já fica um acompanhamento, tá? Hoje eu trouxe aqui com uns pãezinhos pra você comer junto. Umas rodelas de cebola, assim, ó. A cebola queima. Também, também. Pode colocar a cabeça de alho inteira pra depois você tirar o creme, viu? Gente, alho assado. Não é? É uma das melhores coisas que alguém já teve de ideia. Falar assim, ah, vou botar um alho inteiro no forno, vou ver o que que dá. E deu bom, né? Nossa, esse fim de semana a gente fez, só que na churrasqueira. Aí você pega assim e passa no pão. Uma maravilha, né? Não é mais nada. Você vê mais o quê? Uma alegria da vida. Eu deixei os inteiros pra gente fazer umas decorações aqui. Ah, que lindo. Tá lindo. E esse tomatinho? Gente, tem. Encaixa o que eu acho um fofo. Ele também vai pra cá, ó. Ah, põe aí, ele assa junto. Olha aí, que maravilha. Vira um confit. Não é? Vira um tomatinho confit na receita. Ó, você não sabe. Gente, que delícia. Eu gastei muito pouco pra fazer essa receita, gente. Gente, cru já tá bonito. Olha isso aqui, ó. Imagina depois de assado. É só colocar no forno. Quanto tempo de forno? Eu falo pra vocês, é muito fácil. Ele vai estar pré-aquecido 200 graus. Você não precisa nem colocar papel alumínico, isso aqui é 2 minutos. Legal. E pra congelar é depois de assado ou cru mesmo? Pode ser cru ou depois de assado. Se você quiser deixar ele prontíssimo assim, ó, passa um plástico filme, leva pro seu... Uhum, congelador. Congelador e depois você usa. Pronto. Agora calma. Precisa mais um pouquinho de coisa. Gran finale. Queijo. Muito queijo. E queijo nunca é demais, né? Não. A preferência é esse raladinho na hora, assim, ó. É, porque ele vai dar aquela gratinadinha, já vai dar também mais uma cor aqui. Viva esse prato, meu Kiorg. Ele tá lindo demais, meu Deus. Agora é só levar pro forno. E não precisa cobrir. Não, não precisa cobrir, porque você deixa sempre numa temperatura, uns 200 graus, tranquilo. Tá. Aí vai ficar super legal. E o seu já tá ali, ó. Você sentiu? Já, já. Eu vou tirar pra você provar. De repente vem um aroma aqui. Eu vou dar um recadinho e já vem, meu Kiorg. Tá bom? Enquanto você admira esse prato, Toninho vai dar um take agora ali, ó. Coisa mais linda. Espia só o que vai pro forno. Daqui 40 minutos, essa maravilha aí tá pronta. Mas aqui eu vou comer, tá prontíssima já. Na volta eu te conto como é que ficou. Agora, menino, que coisa gostosa e bonita. Ainda acompanhado no croissant. Ó, já coloquei um pouquinho pra você. Agora eu vou colocar mais um pouquinho de azeite, né? Ai, meu Deus, que coisa linda. Você gosta de azeite? Esse prato tá muito... Amo. Amo. Azeite é vida. Agora, esse prato tá muito bonito. A montagem disso tudo. Ele pode ser uma entradinha, viu? Também. Né? Nossa Senhora, que delícia. Meu que... Você acompanha com o pãozinho? Fica à vontade. E o perfume? É aquele cheiro, aquele aroma, né? Que chama vizinho. Não é muito rapidão? Muito, gostei. Legal, né? Mesmo usando o... Mesmo usando o cru, que você falou que, né? E inventar uma coisa a mais pra dar um pouquinho mais de trabalho. É tão fácil quanto usar o... É, muito fácil. Mas aí, se eu usar o cozido já, o tempo de forno diminui. Ou não? Diminui. Aí só uns 20 minutinhos já é a metade do tempo, né? Mas eu gosto assim, o arroz fica um pouco mais al dente, ele fica com mais sabor. Ai, gente, que saudade desse sabor, meu. Que delícia. É muito gostoso. Mãe, quando eu for pra Limeira de novo, você faz mentão recheado? Olha aí, mamãe. Mas que o tamanho é diferente, né? Com certeza. Ai, gente, que delícia do que eu fazer, né? Gente, tá simplesmente incrível, meu Kior. Obrigado, querida. Que maravilha. Você sabe que eu tenho o maior amor de vir aqui e passar minhas... Tudo que eu aprendi, eu adoro transmitir pras pessoas aí. Tá faltando botar o meu Kior pra dançar, é, De? Ai, 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 que delícia, hein? Eu já tô ficando bom nisso. Ai, 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 que delícia, hein? Sensacional. Muito obrigado, gente. Nossa, arrasou, mas arrasou muito, tá muito gostoso. Agora eu sei que você tem muito recado pra dar, porque são muitos restaurantes. Isso. Manda ver, meu querido. Gente, eu tô em Santo André, pra quem não me conhece, aí eu sou lá do ABC Paulista e tenho dois restaurantes lá. Eu tenho um bar, que é uma botequinha carioca, tenho o Gema Restaurante no bairro Jardim e agora o novo Pia 114, meu novo restaurante em Boituva, terra do paraquedismo, do balão. Me sigam no Instagram, arroba, meu Kior Chef. Ai, eles vão passar ser incrível pro final de semana, né? Incrível, super barato, dou todas as dicas. Vocês podem me perguntar aí, que eu arrumo até desconto no hotel, se você quiser ir viajar pra lá. O do Leãozinho tá aqui, ó. E no meu restaurante também, né, Leão? Exatamente. Ó, Leãozinho. Leão já tá pronto aí, lindo. Olha que maravilha. Ó o tanto que você vai ser feliz daqui a pouco. Tô abrindo espaço pra pôr o meu aqui, que daqui a pouco eu volto pra você, viu? É isso aí. Pratinho lindo. Que maravilha. Arroba? Arroba, meu Kior Chef. Muito bom. Volta logo, meu querido. Obrigadíssimo. Boa semana pra vocês. Muito bom. Até a próxima. Tudo de bom pra todos. Valeu. Querido. Tchau.